SOME DAQUI, OTSIL! Como assim? Tinha mais 20 maluco? É o mesmo exército Só que eu machuquei uma parte dele. Não, está bem cheio exército Pô, Paris, você podia vir aqui me ajudar no cerco, né? É, o Heitor veio, o Heitor é firmeza Paris, pouca ideia Ficou 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 Ok Beleza quanta coisa Voado pelhado, maratona Chapéu Cretensia, um belo adorno ucraniano para os minóicos de importância cívica ou militar Ok Tá, Enéas, Enéas O que a gente pode fazer por você, meu querido? Vou melhorar essa aqui Eu vou fazer minha marcha O Jardim da Gamenon que estava grande já saiu daqui Tem um deles aqui que está em marcha, mas eu não sei se eu consigo alcançar Se eu alcançar o que está em marcha, eu mato os dois Que é esse cara aqui A gente já alcança Se ferrou, parceiro Independente, em termos gerais, certas pessoas são líderes enquanto outras aceitam a subordinação Esta aqui todavia foge das padrões, pois confia somente em seus próprios instintos Conquistou vitórias em batalhas sem reforços Aumentou o alcance de movimento do exército Ok A gente vai ter feito a minha emboscada ao invés de entrar na cidade, mas tudo bem Já que estamos aqui Depois eu vou tentar pegar essa Toricus Pode reparar aqui Pode reparar aqui Se eles atacarem a Heere ali, tudo bem Porque não tem muito o que fazer mesmo O que a gente defendeu agora foi Calces Acho que foi Pode melhorar Calces para o level 3 Importante estar level alto Para a gente defender Aqui não estão montando nenhum exército Então por enquanto não teria tanta preocupação de a gente ter que ficar ali Esse cara ali não está em marcha, então não vai dar para pegar se eu for até lá Mesmo assim Bom, Eros O cerco aí já deve estar suficiente para a gente ganhar Finalmente vou poder mandar você para o outro lado A gente perdeu duas unidades, tudo bem A gente perdeu A gente perdeu A gente perdeu A gente perdeu Glória nos espera E aí Foi lanceiro pesado Basicamente lanceiro pesado E aí a gente pode colocar também esse aqui Sei lá Para ajudar a mandar exército Eu vou fazer isso Qual parte do mapa tem mais comida? Hum É uma excelente pergunta É uma excelente pergunta Eu lembro que eu peguei umas províncias Que tinha três cidades E as duas cidades da província Davam alimento Mas assim De cabeça Você me pegou Se não me engano Era aqui para baixo Ah, essa aqui é uma delas Província de Cibarates É o canto direito Lá embaixo do mapa Duas cidades Tilos e Balbura Que dão alimento Então você pode fazer Aquela construção aqui Que dá 15% a mais de alimento Pegar as duas E você arregaça Aqui acho que não é É, acho que não É, eu só lembro daquela ali Deixa eu fazer uma emboscada aqui Para trazer os caras Mas não tem alcance Bom, esse exército do Teodoro É, vou trazendo ele em marcha Para cá Ele vai recrutar a Nathalie mesmo Eu vou tentar ir reto Com ele já para as ilhas lá Não está tão longe E não tem Cidades inimigas aqui Com o exército perto Só que aqui em cima Que está o Aquiles E ali em cima Eles não vão fazer nada Sozinhos Inclusive pode ajudar a pegar Mas vocês não vão para a ilha Das Amazonas mesmo? Beleza livre Vai lá, mano Hummm Eu quero aqui Acho que para tapar Esse espaço aqui Que falta Nesse exército Eu vou tirar esse cara aqui Que já tem Muitos Dardanes De perseguição aqui Pode colocar Espera que esses dois aqui Por enquanto, vai Sei lá Esse cara gasta bronze Para recrutar Como assim Uma humanidade Mó lixo Tá, Enéia Só falta escolher O que eu vou fazer com você Porque a questão Está difícil Pegar a cidade do Aquiles Seria muito bom Inclusive essa murada Porque Uma cidade de murada A gente segura tranquilo Ou seja, o que eles Jogarem em cima da gente Quer dizer, depende muito Do tamanho desse exército Que vier, né Vamos tentar pegar Essa aqui Só que eu vou esperar Pelo menos uma torre de circo O guardição está bem forte Aqui nas províncias Eu não estou vendo Nenhum exército Ali pela ordem pública Então acho que está tranquilo Posso mandar Nossa sacerdotisa Fazer um scout Para mim ali Vai lá, minha filha Eu vou dizer Eu estou com bastante gente aqui Então pronto A gente vai vir Toda essa galera Tentar pegar calces No próximo turno E aí eles conseguem Porque Só que tem mais de 20 unidades E eles estão encrutando mais Eles estão encrutando Com quatro exércitos Ao mesmo tempo Bravíssimos Vamos lá passar o turno Com muito medo E muita reza E aí mago Boa noite Tranquilo Lá vem mais um grupo De cidadãos Só que essa aqui É a facção do Aquiles Ainda né Nem o exército do Otseo Mesmo que eu defenda Isso aqui Eu vou perder a cidade Para o exército do Otseo Mas vamos lá defender Enquanto carrega Eu vou fazer um pips Ali rapidinho E aí eu volto Já já Bom Estratégia dos lanceiros Na lateral É sempre Bem-vinda Para mim É o melhor De defender Para o lado pequeno É lanceiro na lateral Das formações Nunca falha Se falhar Aí falhou 50% É melhor fechar Mais aqui na frente Vocês ficam mais aqui Aqui eu deixo vocês aqui A gente fecha Aqui Mas assim tem como É difícil Seria tipo assim Assim ia ficar horrível Fica aqui E aí vocês Fica aqui É assim É bem melhor Faz muito mais sentido Beleza Beleza Muito bom Esse aqui Também Acho que Se eu colocar Mais assim Eles vão passar aqui Mas eu vou deixar assim mesmo Aí a gente vai escrever o esquema Coloca um carinha aqui Para vir em cima deles Caso algum deles passe Esse aqui também Aqui eu vou ter que deixar Esse cara de machada Aqui para Na verdade fica você aqui Você ficar aqui Você ficar aí mesmo Eles tem bastante projetos No exército deles Então eu vou deixar aqui Uns fundaeros De prontidão Embora tenha arqueiro Do outro lado também Mas aí vai ser o mesmo esquema Tentar bater esse exército aqui Rápido Para a gente poder Focar no outro Aqui eu não sei Se vai vir alguém Mas de qualquer forma Vamos aí Colocar Pessoinhas Demorou mais Foi Pessoas Pessoinhas Demorou mais Demorou mais ... M пользовinhas ... ... Malditos gregos, eu não aguento mais esses ataques, eu queria acabar com essa guerra. Pô, já tem a cidade que tem Helena, eu podia falar assim, gente, tá aqui Helena, tá aqui, para de chame o saco agora. É, ou você pode esperar os 10 minutos para ganhar 5 pontos, ou você pode tentar arrumar um ponto de outra pessoa, com um duelo, né. Mas aí é sorte. Sorte, sorte, sorte. Você é louco, muita gente. Tem um cara de vinho extremamente motivado aqui. Ele tá vindo sozinho? Você é de verdade, cara? Eu aqui achando que tava a maior galera de exército aqui, não, parece que é um cara sozinho, mas o exército inteiro. Vamos lá então, né, velho. Mudança de planos, mudança de planos. Bom, você que tem dano perfurante, né, eu acho. Não, quem tem dano perfurante aqui? Tem monstro com atividades grandes. É você, vem pra cá. Aqui não precisa fazer nada disso. Você que tem dano perfurante. Aí vem eles. É muito projétil, maluco. Peguem os homens sem camisa. Meu Deus, eu nunca vi tantos homens sem camisa num lugar só. É uma visão incrível. Ok, vocês que são rápidos. Então vamos dar ali aquela volta marota pra pegar os caras. Vem pra cá você, que você é rápido. Deixa só um perseguindo. O general sozinho não apresenta ameaça. Tá, deixa esses aí perseguindo os caras ali. Se a gente conseguir ficar aqui, ferrou um pouquinho pra vida deles. E agora não basta você lançar na lateral. Ele lança na traseira também, velho. Vamos lá, galera. Calma aí, lança na traseira. Vou focar em batendo essa galera aqui. E a gente precisa ganhar sem maiores preocupações. Vai correr uma galera agora. Pode conseguir aí, vamos lá. E aparentemente estão desistindo. Muitas debandadas de uma vez só aí. Esse fataleiro dele aqui já tá tudo indo embora. Tá, aí já põe o general deles também, sai fora. Acabou, mano. Aí, mais uma vitória, velho. Não vai mexer comigo não, mano. O zaninho muito louco está na linha de frente da guerra. Imagina a adrenalina. Qual guerra? Ela vai duelar comigo, eu nem tenho ponto Não tenho ponto não, não adianta você me duelar comigo Perdeu, já tinha ganhado do canal Nem tenho ponto É gente pra caralho, pra perseguir Tirar as kills dos cara de lança nessas batalhas é sempre absurdo As que mais faz coisas na batalha A enfrentaria é um mero coadjuvante Nossa, se você tá na linha de frente de uma guerra desse nível aqui da antiguidade Deve ser sinistro, sinistro Resistiu o primeiro impacto do exército Se sobreviver já é uma lenda pra você, né? Mas não nego Eu adoraria viver uma experiência dessa Sentir como é que é o frenesi de uma batalha dessa aqui Deve ser sinistro Se me duelar só por diversão é ótimo Aqui fugiu, 20 Tudo certo Aqui, acho que a gente não vai alcançar com esse cara ali É pior que eu acho que eu alcanço, hein? Esse cara aqui é brabo de perseguição, velho Mesmo se não enfrentaria média Pega, 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 pega Pega, 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 pega Vai, vai, vai Tá quase na linha Vai, vai, vai Pega eles Pou 45, 30 20 10 3 2 Falta um, falta um Deixa não, deixa não Deixa não Porra, deixa o cara fugir, velho Tá, vamos pegar a reposição Que virão as defesas com certeza Agora é o Zardulis que vai querer atacar Nossa, o exército maior tava em marcha, velho Nossa, que delícia, velho Ai, que satisfação Tá vindo mais É a mesma facção na mesma cidade, velho Não tem um segundo de paz, velho Não tem paz, velho Tá, dessa vez vai vir só um generado aqui E os outros vão vir mais pelo meio aqui Ok Ok Então meus dois caras de fundaíros vão ficar aqui A gente conseguir acertar os caras deles Vou deixar aqui, deixa eu ver Vou deixar um de vocês aqui Os lanceiros daquele esquema Esquema que todo mundo conhece Aqui a gente deixa as unidades mais rápidas Pra gente flanquear os fundaíros deles Quando aparecer a chance Eu peguei a unidade errada ali Era pra ter pego de lance Ok, ok, ok Caso eles tentem vir por aqui Que eu acho bem difícil A gente fecha aqui por enquanto A gente fecha aqui por enquanto O inimigo está recebendo de ? Isso tá vazio Não tem medo Não tem desespero Não tem desespero Olha só Eu acho que é O inimigo está recebendo de ? Eu vou deixar um de vocês aqui do lado, na real. Vamos lá, vai atirando esses fundaeros aí que... O cara tem bastante. Aí vem eles! Então, vocês que são mais rápidos aqui... Vocês, sempre aqui! Traga seus mortos! Eu vou ter eles! Troio, para sempre! No marcha! Honorable! Honorable! Eu vou só tirar em outro grupo ali... O outro de lança que está aqui... Mais para cá, para você ter uma posição melhor para atirar neles... Você também pode ir lá para atirar nos caras... Eu vou devolver o fogo ali nos outros arqueiros deles agora... A parte boa é que os fundaeros estão ganhando muita experiência... Então eles não vão errar quase nenhum ataque mais... Você não é tão bom assim, Aquiles! É um fracassista! O final do 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 do. Troio, ele está encerrado! Não pode me fazer isso, Moussa! Não pode me fazer isso, Moussa! Está em ordem! Troio, Gavulin! Então o general dele está... Ele está encontrando... Vem mais lança-os jovens aí voltando E até a próxima diástica que já o problema foi Agora acessar tudo o quê é seu? A justiça a calça foi fatos na rica E a força na nau Pega aquele záquilo ali Se ele vacilar lança nele Não é suficiente para gostar, mas não está vivo Traga a guerra! 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 Não se for! A guerra! Honour e a honra! A guerra! Não se for! Não! O outro cara fez uma baliza ali! Aí fodeu! A gente corre a gente para cuidar sozinho. Os dois jogadores escorreram e o exército inteiro seguem o mesmo exemplo. Mais uma vitória na mesma cidade, com a mesma guarnição, no mesmo turno. Deixa eu respirar um pouco, nem começou a encerrar o turno direito e já tenho duas defesas. Foda, bicho. Quem não gosta de ouro, né, velho? Deixa eu ver se eu mato esse cara ali porque ele está sozinho, sem exército e é bom que ele não ganha experiência e morre de vez. Mas ele está muito perto da linha, então eu não acho que a gente vai matar ele. Vamos ver. Jogo de sorte ou azar, o meu é puro azar. Ah, eu também estou nessa, mano. Ex-con está aí para provar. Ah, então, essa guarnição já era para estar muito level alto, mas a máquina nem luta batalha e aparece level 7. Level 4, na verdade, com o exército dela. Eu aqui me mata de defender e não ganha um nível. Bonitinho, meu chat animado, velho. Muito legal. Reposição, óbvio que não tem como ficar sem reposição aqui. É, eu tentei abrir o ex-con para ver se tinha voltado com os mods lá. Achei que eu tinha colocado 6 mods. Crashou. Mas que eu não ligo de perder. Devastar a cidade. Ok, né. Aquiles, então, deixa as outras pessoas jogarem. Obrigado. Ae, caraca, mano. Tem que ter 17 horas no turno do Aquiles, velho. Só ele que quer jogar. Man, você usa o Voice Meter. Voice Meter? Voice Meter? O que que é isso? Esse é medidor de voz, mas... Não entendi o sentido. Um programa que faz segmentação de entrada e saída de áudio. Cara, acho que não, mano. Eu só uso aqui o OBS Studio. É, o OBS. Como faz para mandar uma mensagem de voz para tu? É só você dar exclamação item. E aí vai ter lá a loja com os itens que você compra. Que, no caso, só tem um. Que é a mensagem de voz. E custa 500. Os comerciantes de estanho, eu sou muito a favor desse negócio aqui. Então, com o Voice Meter você consegue segmentar o som para ele pegar o som do game e do seu microfone. É só o som. Ah, sim. Você disse colocar cada um em uma faixa diferente. Isso? Independente, essa pessoa é o epítome da autodidata, pois não precisa da orientação alheia para gostar dos objetivos. Não passou tempo com outros heróis ou agentes na região local. É, eu faço isso quando eu vou gravar, mas aqui em live eu não costumo dividir as faixas, não. E agora eu estou gravando tudo aqui mesmo? Na real eu não entendi direito ao vivo como é que faz para dividir as faixas e aparecer os dois audios na live. Mas... É que eu não vejo muita diferença na real para fazer isso, mano. Pelo menos não para fazer live. Falou, Liffre. Boa noite, mano. Vim de influência... Eu poderia vir nessa ilha aqui ajudar os caras contra o Aquiles, mas eu acho que a situação está bem de boa. O que eu vou fazer é vir para essa parte aqui. Estão em sua ordem. Estão em sua ordem. Puxa mãos! Nós vamos ganhar por aí. Humm. Hummm. fácil. A guerra espelha a infer Milan. A guerra ajuda a uma타. O que nós vamos fazer com você, pelo amor? Se a gente esperar mais um turno, a atenção já vai machucar o exército deles Eu já ajudaria bastante nessa situação E aqui o aprendiz... a gente tem guerra com esse cara aqui? Acho que tá né Estamos em guerra com eles. E eles já vieram em marcha do meu lado? É isso mesmo? Velocidade máxima do meu lado, de graça Aí eu não resisto Aí não dá pra existir Mas aí não tem nenhum ouro, mas é o que mais fica no live, enfim, injustiça Pois é, mano Meu ouro são todos vocês que estão aqui presentes todo dia nas minhas lives É esse meu ouro, por isso que eu não preciso de mais nada Beleza, sempre firme, foi isso que ela disse Quem dera todos tivessem pernas marinhas, assim muitos bons soldados não teriam sucumbido no reino de Poseidon Conquistou vitórias em diversas batalhas insulares Diminuiu o desgaste pro mar profundo E aumentou moral ao lutar no mar Muito legal Vamos colocar aqui Você tem mais do que? Unidade de espada né Na verdade não, isso aqui é massa né Os defensores de ardanas eles são... É massa, se eu não me engano Clava e escudo, exato E aqui só tem a opção de espada Ou todas as unidades de batalha de serco Põe isso aqui de espada Depois eu posso pegar umas espadachinhas pra ele E vamos vir aqui pegar essa cidade aqui agora Eita, perdão, vamo não Caraca, todo torcido aqui velho Calma aí mano Treze lagamenon Só lixo Oito aqui, só lixo Um aqui, só lixo Outro aqui, só lixo Oito aqui, só lixo Tentador Eu vou arriscar mano Vamos lá Talos Inclusive deixa eu ver um negócio aqui Nas minhas preces Eu sempre sabia que ia ganhar Estamos aí perdendo A favor dos deuses Eu gosto bastante da prece de Hera Porque ela ajuda bastante A metade que tem sido heróis é interessante também Vamos lá Se a gente destruir essa galera aqui já ajuda bastante Tá, eu vou com tudo pra cima da cidade mesmo Porque vai ter um monte de exército perdido aqui e ali Eu nem sei qual que vai vir aqui atrás na real Vamos pegar esse aqui que está aqui atrás Vai o primeiro Não sei quem que vai vir aqui Mas se a gente conseguir cuidar deles já A gente não vai ser cercada Melhor Eu não sei até quando que vai abrir aqui a formação deles Então eu estou me Precavendo abrindo a minha formação o máximo possível Não sei se eu posso mandar para incomodar a linha de frente deles lá Não sei se eu posso mandar para incomodar a linha de frente deles lá Eu acho que é melhor vocês irem aqui e ajudar aqui Eu acho que é melhor vocês irem aqui e ajudar aqui ó Pegarem esses arqueiros deles Vou caminhar. Vou caminhar. Passa lá Gaminron. Agora Gaminron não. Eu passo da carruagem e eu estou brigando seguir me está chegando Ação aqui! E a sua galvan! novate a eles! Passa reto ai com a roda, não é os caras ai velho Assim que eu inutilizar todos esses reforços, acabou Dois anos da caminhão ta em marcha também, então se ele perder Vai sumir tudo Dá uma franqueada aqui Motivar os amiguinhos a correr Como estamos aqui gente Sai fora daqui meu O que é isso? O melhor cara ta correndo? Não virou de corda do nada Nem brinca Vamos lançar a joga e botar a galera pra correr ali Mas aqui se ferraram Banqueados de todos os lados Corre ai mano Corre ai mano Isso é louco, derrotou o H-menon mano Bravíssimo Agora vamos mandar nossa elite ali para chutar os caras Agora vamos mandar nossa elite ali para chutar os caras Ok, ok, ok... Eu adoro essa música. As carruagens estão desistindo da vida já, mas elas apanharam bastante, mataram 200 pelo menos. O exército mais preocupante era o que estava ali de reforço. Vamos continuar ali incomodando eles, vocês passam para cá. Guerreiros de clava e escudo. Está mais para alvo. Estou incomodando vocês até o meu Guerreiro Dardanio chegar aqui. Agora eu filmo para vocês. Nessa briga de clava eu ganho. E aí Felipe, boa noite. Tranquilo. A batalha de dificuldade. Estarei suas ordens. Muita todos eles. Cuidado aí no chat, porque ele está com o sangue no olho no duelo. Estou preparado. Patrona! Estou feliz com isso! Estou preparado. Estou preparado para a guerra. Estou arrependido. Seus Guerres têm encontrado os esposos escondidos. Estou abrigado! Estou abrigado! Monta! Toro, Guerres! Vou me incomodar aqui do outro lado ali agora. Os aguilhos leves. Vamos lá! Vamos lá! Anjo of War! Battlehound! Lourdes! Vai ser um pouco difícil passar aqui. Mais fácil passar aqui e dar a volta do que passar aqui. Afinal esses são meus elites. Toma uma lança para deixar o te besta. Toma uma lança para deixar o te besta. Divina Might. TROY vai se torcer. Eles vão pagar! TROY vai pagar! Pelaça-os! Para TROY! Assim não tem gente para segurar tudo isso aqui não. Deixa um Gru brincando com vocês aí. O S vai lá do outro lado. TROY! 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 Muito bom! É, fugiu uns caras aqui, mas tudo certo. Valoroso! Esse guerreiro é provido de extraordinária coragem, que serve de exemplo aos demais. Conquistou vitórias em diversas batalhas ofensivas. Aumentou o tamanho da aura e a moral do herói. Vou tirar esse aqui pra mim, melhor esse aqui, preciso colocar a guarnição ali. Pode ser que eu ataque aqui no próximo turno, aí eu perco a cidade, mas eu recupero rapidão. Aqui ainda falta esperar, né? Tá aqui, eu consigo atacar no próximo turno. E o Eros tá vindo aí também ajudar na batalha, que o negócio tá ficando louco. Que ordem pública eu tô tão ruim aqui? Estabilidade? Estrutura, menos 5? Estrutura que eu tô tirando a minha... Ah, essa aqui. Tá zero também a ordem pública. Vou esse aqui pra gente ganhar. Uma proteçãozinha aí. Esse aqui pra gente ganhar alimento. Tá tudo na lista, os comandos. Tá, sacerdotiza, me dando visão aí. O negócio tá louco. Um exército, dois exércitos, a mesma cidade. Vocês já sabem, né? Esse cara nem se esforça mais, mas eles nem montam exércitos. Aí? Esse cara nem monta exércitos pra brigar comigo, eles só vêm e encher o saco. Ai, ai. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Todo mundo volta aqui. Meus arqueiros? Eu tô vendo que tem dois caras aqui de arqueiro. Então, por enquanto, eu vou deixar vocês aqui, eu acho. Eu acho que são quatro arqueiros aqui, né? A maior parte deles é tudo arqueiro. Aqui eu vou deixar... Esse cara aqui de novo. Até agora tem funcionado, deixar esse cara aqui. É vocês aqui. Tá, aí... Não é o que eu vou até voltar mais? Pra não ficar muito no aberto ali, onde eu tô indo. E aí eu posso colocar um dos caras de Stilling aqui pra ajudar no outro lado. Vou pegar os arqueiros dele. Ok, ok, ok. Aí a gente põe o lanceiro aqui. Vocês aqui. O outro lanceiro aqui pra proteger o flanco desses caras aqui. E outro arremessador de lança aqui. Sucesso. É, assim tá melhor. Tá, aí aqui eu posso colocar você. Se abrir oportunidade, como sempre, a gente persegue aí os arqueiros inimigos. Com o que a gente tem aqui. Vamos dale. Vamos lá de novo, Aquiles. Você não cansa de encher o saco, né? A gente tá chegando ali um arqueiro deles, quase pegando alcance. De volta. Devolve o tiro. Não fica aqui tomando flecha de graça não, bicho. Toma de volta. Já ziu ditado. Se a vida te dá pedras, arremesse no inimigo. Tá, a maior parte dos caras do Shilling tá vindo aqui desse lado, então vem pra cá. Vem meu general pra cá. Definitivamente, eu vou precisar que vocês deem a volta aqui, pra pegar aqueles arqueiros deles, aí tem muito arqueiro ali atrás. Lá vem os primeiros caras sem camisa. Nem chegando na linha de frente, já tô correndo. Lá vem mais homens sem camisas. Aqui tá vindo uma galera mais brabinha, corredores de Regina. A galera lá no fundo aqui, não sei bem porquê, tá lá. Ok, vamos incomodar os caras. Os caras de Steelers estão com uma XP tão alta que estão deitando nesses grupos enormes de arqueiros que eles têm. Correu aqui, me ajudaram aqui, que ninguém atacou, você que estava aqui ajudando, vem para cá também, aí deitamos um general deles, só tem mais dois, mais dois eu não aguento. Os caras de Steelers ainda estão com bandeirinha, os caras de Steelers ainda estão com bandeirinha. Obrigado aí general, o negócio está louco, pega esse cara aqui que voltou. Só ficar dando apoio aí na cidade, está tudo certo. É porcentagem hein Felipe, se eu não me engano. Então é um dado, digamos assim. Não me lê isso aqui. Pega. Pega... Pega. Pega... Pega-ga, pega-ga! Você é louco, não passa ninguém nessa guarnição Pode trazer, já veio Aquiles, já veio Hemenon, já veio Odisseu Traz mais, não, traz mais não que eu não aguento mais De verdade, de Grécia, ataca essa cidade Veja essa cidade 5 minutos de descanso Ninguém consegue nem trabalhar nessa cidade É o Erebus na terra essa cidade Na sério, toda hora a mesma cidade que está sendo atacada Não aguento mais Estou no meu limite Vou matar todo esse general aí também Quero tudo reforço Matar tudo, estou nem aí Seguir vai fugir Mas esse aqui eu não quero que fujem não Ah, e só para vocês saberem também Quem é sub não tem bônus no duelo Caso eu esteja passando exatamente de vocês Sub não ganha bônus no duelo Só para na hora de ganhar ponta assistir no canal Foda que ninguém está batendo Só que ele está perseguindo, fazendo carinha nas costas Não, eles estão no nível máximo ainda não Está bem baixo o nível Os modos de game porque tem espada é um bom ponto Os modos de game porque tem espada é um bom ponto Ok, o circo foi um sucesso defensivo E finalmente passou a vez do Aquiles Porque se passou a vez do Aquiles Já dou uma respirada Porque o cara tem 37 milhões de exércitos Mas ele também tem 30 cidades Então está condizente Eu não duelo não bicho, eu não tenho ponto Boa Boa, aí sim é Falou Luiz, boa noite, obrigado pela presença Tira os botes do top do ouro Tem que tirar mesmo Tirarei É que hoje eu fiquei brigando mais só com esse negócio Dos comandos novos aí E da mensagem de voz para resgatá-la Que eu não estava conseguindo O GIF também ficou bem legal da mensagem, viu? Estava na dúvida o que eu ia colocar de GIF na mensagem E aí eu acabei pensando no livro da Do trailer do Total War e ficou bem legal E aí E aí E aí E aí E aí 3 Kingdoms 3 Kingdoms eu não vou jogar O Dynasty Warriors eu tinha comprado 8 Só que ele é bem ruim E aí eu pedi reembolso Já me deram reembolso Porque o... A compatibilidade com o controle dele é horrível Aí eu pedi reembolso, beleza? Estou esperando entrar em promoção Warriors Orochi 4 Que eu joguei na verdade Warriors Orochi E o Warriors Orochi Ele é um crossover do Samurai Warriors Com o Dynasty Warriors E aí Esses dois É o Warriors Orochi Eu joguei Warriors Orochi 2 Acho que é do Playstation 2 Então é esse que eu vou comprar Quando ficar em promoção Aí esse eu vou jogar Vamos lá atacar, velho Três torres Bora né Tem bons pressagens aí? Bons pressagens Duas Toys aqui Uma do outro lado ali Vamos mandar a galera do Machado Como sempre né A experiência aqui do exército do Enes Tá muito boa Vamos lá conquistar essas torres aí Conquistar a torre com torres Precisa de deslação mesmo Normal Esse conhece mas eu não gostei Porque eles botaram demônios no meio do jogo Daí eu achei meio estranho Porque nos dois jogos não tem isso Tem como mudar a conta com ele É porque o Warriors Orochi tem que ter um Um antagonista né velho No caso o Orochi Que é o demonhão Eu gosto dos personagens dos demonhão É bem legal O Orochi era bem legal de jogar na Playstation 2 Tá vamos começando andando com o resto do povo aqui Vamos homens Vamos homens Para mais uma tomada de cidade Os espadachinhos da Ardanios estão prontos para derramamento de mais sangue Temos um jogo ruim Tem jogo ruim Tem jogo que não conhece a palavra mods livres Achei difícil o mod consertar a compatibilidade com o controle Achei difícil o mod consertar a compatibilidade com o controle E quem sabe o Dinahit Warriors 9 seja melhor Eu vi que a gameplay da campanha é bem diferente dos outros O que eu achei estranho Mas quem sabe né É que ele está bem caro ainda Eu só peguei o 8 porque ele estava em promoção tipo por 30 reais Eu falei Eu falei Ué não tem como eu deixar isso passar né Seria insano Seria insano Você está comendo capturar as portas Con pokЖem A aranha Inscrevação Eles vão salvar Eu falo M undergrad Homem En fuí Vocês não tem que parar daí, escolha uma escada e suba, rapaz. Vou descer ali, não sei se consegue bater naqueles caras, desce aqui. Você vai jogar por hoje, acho que vocês quiserem, vocês não seguram essa galera aqui não. Enéas veio preparado para a Grécia. O seu herói está sob ataca. Não, não, não! Essa campanha vai demorar bem mais que a do Menelau, porque está sendo bem mais difícil, obviamente, porque estão jogando muito difícil, então tinha que ser mais difícil mesmo. Mas em questão da ordem das missões lá, vai demorar para conseguir completar as missões. Vou ter que brigar com o mundo inteiro de novo. O portão é nosso? Não, ainda não. Vai estar saindo. Vou cercar esses arqueiros aqui. Olá, tudo bem? Pou! Pou! O sol de Apolo, abençoa... Cadê o sol? O sol de Apolo que eu não vejo, abençoa a batalha. Vou soltar em algum lugar lá no fundo. O portão é nosso. Vamos dar ele. Entramos. Vou colocar para o outro lado aqui, bicho. Atenção! 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 Mirmidões! Eu não havia visto os Mirmidões ainda. Olha os Mirmidões... Muito louco! Eu não havia visto os Mirmidões ainda. Muito legal! Top, 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 top... Os status deles, resistência a ataques de flanco Eles tem que ser sinistros Eles são infantil de lança e escudo Pode trocar para só lança Só de ter defesa de flanco, muito bom E são inabaláveis também, ver os mormidões Caralho Mas faz sentido Você está lutando por Achilles, você vai falar Eu vou correr? Acho que não A briga aqui está tensa Tranqueamento de lança ali em cima Está chovendo lança caralho E aqui tem uns mormidões também Testalhos pelágicos Eles também são resistentes a flanco Então é até bom que a gente tenha projetos ali em cima Porque não ia dar nada de dano deles Correr todo mundo aqui Só vai ficar os Os caras ali Podia fazer o bingo valendo ouro Sim então, eu vi o bingo também Estou pensando em colocar ele Mas por enquanto só tem esses aí Enquanto joga com Achilles Faz um exército full de mormidão É, é basicamente o que eu faria Só que o problema de fazer full mormidão É que você não vai ter projétil Já falei, não vira que apanha mais Tem munição ainda Se vocês ficarem dando as costas assim É lança nas costas É E o que está vindo ali embaixo tem? É as carruagens Eu pararia Aqueles que não foram pisoteados Os oito restantes Muito bom Minha mãozinha está gelada Estou esquentando minha mão no meu sovaco Parece que eu estou bravo assim Porque eu estou assim Mas eu estou esquentando minha mão no meu sovaco Gente Agora cheira a mão Está cheirosa Vamos no banho caralho Eles vão ocupar aqui Já tenho a guarnição level 4 Que é ótimo Vamos fazer um negócio aqui Para a gente ganhar experiência nas unidades E esse aqui para recrutar também Para ficar sinistro Porque essa linha de visão vai me ajudar bastante Na província aqui Bom A prece de era está rolando de novo Então eles estão tomando atrição Por ficar na minha região Se ferraram É Aqui temos o que? Arremesso olímpico Reposição de baixo no exército Põe isso aqui Reposição quando a gente estiver No nosso território maior Para a vitória Pega esse maluco aqui Veja lá Olha só Pega 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 Eu não lembro muito sobre o jogo não Felipe Do Dynasty Warriors Eu lembro só que tinha um negócio de bater nos exércitos isso aí realmente tinha no 8. No 9 eu vi que tinha combate dentro da cidade, tipo como se fosse um RPG. Achei meio estranho, né? Aí eu fiquei meio que pra trás, se eu quero ou não. Lança Dory longa com ponto de ferro. Esta longa lança para duas mãos tem haste de madeira e ponto de ferro. Ademais, possui uma base pontiaguda de ferro para fixá-la no solo em momentos de investida inimiga. Aumentou a alta corpo a corpo para todas as unidades com lança neste exército. É, este aqui não tem muita gente com lança. Mobilização de vanguarda. Com esse aqui, dano perfurante. O que eu tenho bastante dano de lança é o do Enéas. Ah, você tem duas também, né? E também não tenho quase nada. Bom, a cidade com oito é que acho que a gente precisa que pegar, né? Ainda assim, dá pra pegar. É só unidade de lixo, então não liga se eu perder. Nós estamos tomando. Nós estamos tomando. Nós estamos tomando. O ousado, poucos minutos após a elaboração de um plano, essa pessoa se joga no olho do furacão, sem temer pela própria vida. Conquistou vitórias em batalhas sem reforços. Aumentou o alcance de movimento em campanha. Pegamos a nossa província de volta aí. Vou atirar isso aqui. Fazendo minha marca. De certo. Muito bom Seguimos agora via mar até a nova região ali Onde nossas guerras continuarão Essas cidades que estamos perdendo aqui Ordem pública Só ficar atento Que eu tenho medo de ter alguma rebelião Aquele é sem estabilidade Porque a gente foi saqueado algumas vezes Não, ainda está ruim aqui Aqui não dá para conseguir um negócio Que aumenta ordem pública aqui Precisava da província principal A cidade principal aqui Aí complica um pouquinho as coisas Que agora a gente vai ficar tirando ordem pública Enfim Um cara interessante Deixa eu ver Campeão eu já tenho Mentor eu já tenho Eu tenho esse arqueiro Esses dois aqui acho que é igual Então eu não tenho Mentor Esse cara é ameaçador Combatente violador Arqueiro até capaceiro Protodomas Obrigado 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 pelo apoio Odeia troianos Porra velho Quem chamou esse cara aqui? Quem chamou esse A gente está jogando com a facção de Troia A gente está jogando com a facção de Troia E o cara odeia troianos velho Maluco Quem chamou esse cara? Eu vou te contar velho É foda viu? Traidor desgraçado Ernesto o chato Beleza Só estou vendo o que eu vou pegar Esse aqui é bom Leucopeu Você usa o que Leucopeu Aparentemente Espada Ernesto O chato A gente pode aguentar uma galera para ele aqui já De preferência de carruagem Porque os caras só estão vindo atacar a gente Com um monte de projétil né E ali eu consigo defender bem Cercar Atenas agora Seria extremamente arriscado Eu acho Embora Atenas é praticamente a capital deles Então se a gente pegasse Atenas Praticamente resolveríamos nossos problemas Mas esse aqui não está recrutando nada Então eu vou esperar um turno aqui Esperar um turno dentro da cidade aqui da maratona Sacerdotiza Continua subindo aqui para a gente ver o que tem Sacerdotiza Atenas Só assustou reclamando pelo meme E o Paris está no mar aqui hein Para onde você vai Paris Espero que você esteja indo me ajudar Será que tem exército aqui? Tem exército aqui hein velho Abre o olho mano Vai dar bossa aqui velho Vai dar merda isso Ai que tenso Tem mil de madeira O que eu faço com isso? Aumentar a influência? Pode ser Ai lá vem os caras com 47 exércitos A mesma cidade A mesma facção que está atacando A mesma defesa A mesma guarnição E o resultado obviamente será vitória Agora a gente tem dois generais Vamos ver se o Ernesto vai sobreviver a essa batalha Acabou de chegar o cara Se morrer agora é vergonha Vai ficar aqui vocês Aqui vai ser a mesma estratégia aqui do Dos lanceiros né Padrão O que eu faço aqui Vou colocar uma aqui também Aqui a gente põe um Que vai vir o cara ali Põe esse cara aqui Padrão Aí eu fiz Coisinha errada Coisinha errada Aí tem mais um aqui Que eu posso colocar Aqui Se eu fechar a comunidade Aqui Sucesso Um general meu vai cuidar dessa parte aqui O outro vai cuidar dessa parte aqui Vocês Aguarda o momento de vocês brilhar aí E bora Todo mundo sem modo escaramuça Por favor Modo guarda E aí Andre boa noite tranquilo Como é que está meu pro player de Valorant Lagos An Hare Sempre Ok Agrega Agrega Árvido Vengan Agrega Emag correlation Vamos fazer isso, rapazes! Se você alcançar um cara de projétil, pode acertar Aí vem eles! Apenas! Apenas! Ernesto que acabou de chegar e já está passando por maus bocados Só a primeira batalha, decidirá o destino dessa cidade Caramba, ninguém vai passar aqui não A palavra já foi dita pelos corpos deus, o oráculo está a nosso favor Só tem sniper de pedra aqui, por cima da casa, 360, calculou o vento ali Não passa ninguém aqui, mano É selada igual uma tapware essa base aqui Fora daqui homem sem cabeça Vem pra cá você agora que a gente precisa pegar os caras de estilinho que está mais longe ali Está na hora do anúncio mesmo Ixi, um dos generais dele é arqueiro, mano Ah, é o Odisseu, covarde O Odisseu foi confederado, por isso que o Aquiles estava cheio de cidade e tal Não Não, quando eu olhei a facção do Odisseu, ele estava com 20 cidades ainda Agora o Aquiles está com 50 cidades, velho, nossa Maldito Aquiles E seu... Cabelo maravilhoso Tá, pode soltar a galera ali Nosso projétil ganha, velho, eu confio E olha lá o cara bagunçando minha formação, mano E olha lá uma vacilão Maldito Aquiles Não moverei um músculo daqui, velho Vai ter que me tirar Traga-me Honorable 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 É o seu primeiro Troia-me sempre Temos Esqueça Você não veio de ninguém Eu continuo atirando, além de ter mais gente, vai. Compensa mais. Imagina se os corpos das batalhas anteriores não sumissem da cidade até você limpar eles. Um tanto de corpo que já tem nessa cidade aqui. Seria um bagulho surreal. Ok, eles decidiram tomar o outro caminho aqui. Caminho... Mais arriscado, eu diria. Ernesto vai ajudar ali a brigar com o Neleu. Neleu veio nos desafiar. Pagaram a cara por isso. Espadachins leves vindo à direita aqui, hein. Prepare-se, homens. Segura! Pelo menos não são homens sem camisa dessa vez. Mó neve aqui. A neve em São Paulo foi uma mentira inventada, velho. Eu sabia que não aconteceria nada. E aí temos que derrubar aquele cara ali, hein. Aquele projétil ali, ó. O cara correndo após o meio da minha cidade, achando que eu não tô vendo, né. Malandiguinho. É preciso de uma gente pra jogar essas lanças ali, velho. Que age infantaria daquele lado agora. Tá, todo exército já tá quase debandado. Alcancei uns arqueiros aqui. E pra cá pegar esses caras aqui. Aqui não vai voltar ninguém também, pelo visto, né. Matou? Matou. Matou? Matou. Matou. Pega esses caras aqui. Só por curiosidade, quanto de projétil que tá caindo aqui, velho. É lança. Tem uns caras mandando umas snipadas do céu ali, velho. Tá chovendo lança mesmo. Você olha pra nuvem, caralho, olha esse lança caindo. 20. Daí já apareceu a caveirinha também Vamos pegar o Ulisses ali agora Pega o fake ali também Desista Ulisses Não conseguirá nada aqui comigo Mais uma derrota para você Ainda bem que o Aquiles não veio de novo Porque eu matava o Aquiles que é difícil Mas o Ulisses e o G-9 assim, normal Persegue aqui, seguindo a clava Persegue se eles voltar a brigar, ferrou Coloque todos lá no Odisseu É louco, olha isso, meus estilings mataram 200, maluco O outro matou 147, cara Como que esse estiling ainda está level 3, jogo? Esse cara ganhou todas as batalhas para mim Só isso, só o que eles fizeram Tá, falta pegar o Odisseu Só tem ele lutando agora O resto já desistiu, Odisseu Faça o mesmo, exatamente, garoto O joguinho é coberto aqui na cadeira É, mas tem que sentar igual o Game of Thrones nesse frio Você abre a sua túnica, joga para trás assim E enrola Tentar matar o Ulisses para ele ficar ferido por um tempo Tem um cara com 19 ali para a gente tentar perseguir O Ulisses ainda tem 1900 de vida Alcançando ali guerreiros de clava renomado Segura a perna do Ulisses aí, velho Como é que o cara está correndo até agora Segura a perna dele imediatamente 900, 700, 600 Vai, 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 mate Mate-o Mate-o agora Muito bem, Ernesto Você sobreviveu ao primeiro desafio Esse era o teste Se você passou Mehera, let's sustain the wound Mehera, let's sustain the wound